Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 4 de julho, mas ela vai ao ar no dia 10 de julho. Essa distância deve-se ao feriado de 9 de julho, um feriado aqui no estado de São Paulo, um feriado que comemora a mobilização da oligarquia paulista numa contra-revolução, mas isso é um assunto para outro programa e outro dia. Mas seja como for, por conta dessa distância entre a gravação e a publicização do programa, não fará parte desses nossos comentários iniciais o resultado das eleições parlamentares na França, que ocorrem no domingo, dia 7. Para você que está assistindo, já é passado e você sabe o resultado. Para mim, que estou gravando, é futuro e não sei o que vai acontecer. Mas nós podemos contar o que aconteceu no primeiro turno das eleições parlamentares na França. Lembrando, houve eleições para o Parlamento Europeu, o péssimo resultado do partido do presidente Macron foi acompanhado por um crescimento da extrema-direita, e o Macron decidiu trocar. No dia 9 de junho, ele chamou a população francesa às urnas para o dia 30 de junho. Ele não era obrigado a fazer isso. E, ademais, as eleições nem o afetam diretamente, porque ele é presidente. As eleições parlamentares elegem os parlamentares que compõem o governo e o primeiro-ministro. De toda maneira, por razões sobre as quais há muita polêmica, ele tomou essa decisão, que alguns até hoje defendem, outros criticam, e há até quem faça brincadeiras, brincadeiras inteligentes. O jornal Il Manifesto fez uma capa com o perfil do Macron e um título Vene, Vide, Vichy. Óbvio que se trata de uma brincadeira com uma frase célebre em latim, proferida pelo Júlio César, aquele, o imperador, que se traduz Vene, Vide, Vici, como Vim, Vi e Venci. No caso, o Macron veio, viu e Vichy. Vichy é o nome que se dá ao regime colaboracionista, que entre 1940 e 1944 governou um pedaço da França. A Alemanha nazista governava diretamente um pedaço da França, e no outro pedaço o marechal Filipe Petain governava em aliança com o apoio dos nazistas. Aliás, foi esse governo, esse regime de Vichy, um dos maiores responsáveis pela deportação de judeus e outros indesejáveis do ponto de vista do nazismo para os campos de concentração, né? Muito bem. Portanto, a brincadeira séria do manifesto é uma crítica à atitude do Macron, né? Vim, Vi e o resultado foi a vitória dos apoiadores do regime de Vichy, a vitória dos colaboracionistas com o nazismo, a vitória dos fascistas na França, né? Bom, seja como for, Macron tomou essa decisão no dia 9 de junho, no dia 30 de junho a população foi às urnas, né? Foi a maior participação nas eleições desde 1997. Cerca de dois terços do eleitorado francês foi às urnas para eleger 577 parlamentares. Portanto, se são 577, para ter maioria absoluta, precisa de 289, né? As eleições parlamentares francesas são distritais, né? E são também em dois turnos, né? No primeiro turno, a população comparece e vota nos candidatos que existem, e no segundo turno participam apenas os que obtiveram patamar mínimo de voto, né? Podem até ser em grande número, podem ser apenas dois. Como também pode acontecer de, no primeiro turno, uma das candidaturas já obtiver maioria absoluta, né? Se obtiver maioria absoluta, nesse caso, não haverá segundo turno, né? Bom, no primeiro turno foram eleitos já de saída 76 parlamentares, sendo 39 da extrema-direita, 32 da esquerda e dois, apenas dois, da aliança encabeçada pelo presidente Macron, né? Portanto, resta eleger no segundo turno 501 dos 577. Repito, resta eleger no segundo turno 501 dos 577. O segundo turno vai ser no dia 7 de julho, que como eu já falei, para mim é futuro, eu estou no dia 4 gravando isso. Para vocês que vão estar assistindo no dia 10, já é passado e vocês já saberão o resultado. Como eu expliquei, no segundo turno pode haver duas ou mais candidaturas, né? Desde que elas tenham superado aquele patamar mínimo. Na maioria dos distritos franceses, a disputa vai ser entre o reagrupamento nacional, que é o partido da extrema-direita, o partido da Marine Le Pen e seus aliados, versus a Frente Popular, a nova Frente Popular, que é o agrupamento da esquerda francesa. No primeiro turno, a extrema-direita e seus aliados teve 33% dos votos. Esse resultado é o dobro, praticamente o dobro, do que eles tiveram nas eleições de 2022. Portanto, em dois anos, eles pularam dos 18% para 33%. É um grande crescimento, né? Notem que essa é a primeira vez, desde 1972, quando foi criada a resistência nacional, né? Que agora é o reagrupamento nacional. É a primeira vez que eles ultrapassam um patamar de 20%. Ou seja, três em cada dez eleitores agora optaram pela extrema-direita, né? Bom, se tem essa novidade em termos de votação, o reagrupamento nacional não é uma novidade. Existe desde 1972. A novidade nessa eleição está num outro polo, com a criação da Frente Popular, intitulada Nova Frente Popular, que reuniu a maior parte dos setores da esquerda francesa. Conseguiu 28% dos votos, né? Teve um resultado que foi melhor também do que o das eleições de 2022, né? Notem que essa aliança da esquerda foi beneficiada pela mobilização contra a extrema-direita, ou seja, quem queria barrar a extrema-direita dessa vez podia depositar seu voto na Frente Popular, e também foi beneficiada pelo colapso da coalizão liderada pelo Macron. As duas coisas são a mesma, vistas de ângulos diferentes, né? Bom, a turma do Macron, a linha eleitoral que ele apresentou, intitulada Juntos, né? Ficou em terceiro lugar, teve 21%. Então, veja que, se você somar a direita gourmet com a extrema-direita, você tem 21 mais 33. Você tem 54% dos votos. Isso é péssimo, de qualquer ângulo que a gente verifique. Já se você somar a direita gourmet com a esquerda, isso dá 50% dos votos, mais ou menos. O que pode acontecer no segundo turno? Em tese, duas possibilidades. Ou a extrema-direita sozinha consegue maioria absoluta no parlamento, ou uma aliança entre a direita gourmet e a esquerda obtém maioria. Essas são as possibilidades, a grosso modo, né? Na eleição presidencial que ocorreu recentemente, a polarização foi entre direita gourmet e extrema-direita. A novidade nessa eleição é que a polarização é entre esquerda e extrema-direita. Essa novidade nos permite ser otimistas, porque está comprovado por várias eleições que ocorreram no passado e no presente que, no enfrentamento da extrema-direita, a esquerda tem muita chance, porque ela disputa aquela parcela da população que quer protestar contra o sistema com muito mais facilidade, óbvio, do que a direita tradicional. Bom, a esquerda já se posicionou claramente, chamando o voto nos distritos onde vai haver segundo turno, voto no candidato melhor posicionado para derrotar a extrema-direita. Inclusive, dizendo e retirando os candidatos da própria esquerda, onde os candidatos da própria esquerda não estão melhor posicionados, estão em terceiro lugar, por exemplo, na disputa. A direita foi mais ambígua a respeito. Há líderes importantes da direita chamando o voto, que eles lá chamam de voto barreira, né? Para barrar a extrema-direita, mas também há líderes da direita que dão declarações péssimas, né? Declarações que, na verdade, insinuam que a barreira deve ser construída contra a esquerda e não contra a extrema-direita. Seja como for, num caso ou no outro, o Macron provavelmente vai ter que coabitar, que é um termo também francês, ou seja, ele, como presidente, vai ter que conviver com o primeiro-ministro, que ou o bem é da extrema-direita, ou o bem é da frente popular. Evidente que se houver um governo de coalizão entre frente popular e direita gourmet, a grande questão é saber qual será a política desse governo. Se for uma política neoliberal, ali na frente a extrema-direita voltará com ainda mais força. Portanto, não basta ganhar as eleições, é preciso adotar um programa de esquerda. Indo adiante, comento um pouco também sobre o debate presidencial ocorrido no dia 27 de junho, sábado passado para mim, sábado retrasado para vocês que vão estar assistindo no dia 10, ocorreu nos Estados Unidos, promovido pela CNN, o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. A eleição é em novembro. Por que o debate está sendo agora? Porque o Biden queria mostrar que ele está bem disposto, preparado, bom de saúde, enfim. A grande imprensa já destacou que não foi isso que aconteceu. Claro que o Donald Trump teve o desempenho lamentável de sempre, continua sendo mentiroso quanto mais, além de uma pessoa de extrema-direita. Mas o Biden, que tem também uma série de defeitos programáticos e políticos, acrescentou a eles uma performance horrorosa. É muito débil, muito frágil. Ou seja, aquilo que era, aquilo que o Biden decidiu fazer antecipadamente para mostrar que ele está muito bem, acabou tendo o efeito oposto. O que a própria grande imprensa, em boa parte dos meios de comunicação, não fala? Primeiro, que o desempenho de ambos, e, aliás, o fato de serem ambos a disputar a presidência, já é um sinal a mais do apodrecimento do sistema político estadunidense. Quer dizer, é inacreditável que um país que, apesar de decadente, ainda é a grande potência do ponto de vista militar, diplomático, etc., tenha essas alternativas. esteja ocorrendo uma guerra eleitoral entre alternativas desse calibre. E, em segundo lugar, além do apodrecimento do sistema político estadunidense, em segundo lugar, é preciso lembrar que ambos confirmaram nesse debate que defende posições muito à direita. Na questão do massacre em Gaza, por exemplo, ambos ficavam disputando para saber quem apoiava mais Israel. Sobre o tema da imigração, ambos disputaram para saber quem era mais eficaz para barrar os imigrantes na fronteira. Houve uma diferença entre eles no tema da guerra da Ucrânia, em que o Trump, fanfarrão como ele é, diz que, se eleito, ele acaba com a guerra antes mesmo de tomar posse, faria um acordo, promoveria um acordo, capitanearia um acordo entre o Russo e a Ucrânia. E vale dizer também que o Trump, no debate, perguntado se ele ia, dessa vez, respeitar o resultado das eleições, ele disse, se forem livres e justas. Como o livre e justo para ele é quando ele ganha, isso significa dizer que, se perder as eleições, como já perdeu antes, a gente pode esperar muita coisa, menos que a gente vai ter um dia tranquilo. Falando em golpes, por sinal, já que nós estamos reflindo ao golpe no Capitólio, quero acrescentar aqui mais um tema, que é o frustrado golpe ocorrido na Bolívia. Isso foi na quarta-feira, dia 26 de junho. Para vocês que vão estar assistindo a partir do dia 10, já terão se passado quase 15 dias. Foi uma tentativa golpista fracassada, não teve apoio suficiente nas próprias Forças Armadas, teve um repúdio amplo, geral e irrestrito, internacional e nacional, até mesmo figuras golpistas da direita, como o Guaidó e como a presidente Janine, presa, repudiaram a tentativa, talvez porque ela foi fracassada, e também foi uma tentativa que esbarrou numa imensa mobilização popular. Resultado, como eu já disse, a derrota. Mas o que domina a cena pós tentativa de golpe frustrado não é a tentativa, seus promotores, as medidas adotadas para, enfim, isso não acontecer mais. O que domina a cena é a polêmica entre o ex-presidente e o presidente da Bolívia, o ex-presidente Evo Morales e o presidente Arce, com Evo Morales dizendo que a coisa toda foi um teatro, uma pantomima, uma tentativa de autogolpe. Isso me lembra um pouco o que ocorreu aqui no nosso país, quando a intentona golpista de 8 de janeiro deu errado e pessoas da direita diziam aquilo não foi um golpe, porque fracassou. Aquilo não foi um golpe, porque isso ou aquilo. Mas o fato é que o Evo Morales insiste, e não só ele, os partidários da posição dele insistem nessa tese de que, na verdade, foi tudo armado pelo Arce, pelo governo, revelando uma divisão profunda dentro do MAS, e essa divisão profunda dentro do MAS, mais a situação econômica muito difícil da Bolívia, pode produzir o impensável, que é a direita, por exemplo, através de um outsider, ganhar as próximas eleições bolivianas. Vale dizer que boa parte dessa briga entre diferentes setores do MAS ocorre porque a direita tradicional está derrubada, não parece ter chance nenhuma de ganhar as eleições. Então, já que é assim, essa disputa supostamente não provocaria grandes danos. Quem ganhar, ganhará a eleição. Mas há muita gente dizendo que o desgaste causado por essa briga, mais a situação econômica, mais a possível aparição de uma candidatura outsider, podem mudar a equação e produzir o impensável. E para falar de impensável, vamos comentar acerca do Javier Milley, o cavernícola argentino. Neste final de semana de 6 e 7 de julho, ou seja, depois e depois de amanhã, para mim, e no último final de semana para vocês que estão assistindo, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, vai estar acontecendo a Conferência da Ação Política Conservadora, a CEPAC. Essa CEPAC, Conferência da Ação Política Conservadora, é organizada pelo Instituto Conservador Liberal, presidido por ninguém mais, ninguém menos, do que Eduardo Bolsonaro, o deputado federal. Essa atividade vem sendo realizada há muito tempo aqui no Brasil, e também vem sendo realizada há muito tempo no mundo inteiro, por iniciativa originalmente de Estados Unidos, mas hoje ocorre no Japão, ocorre no México, ocorre na Coreia do Sul, é a Internacional de Extrema Direita, ou um dos braços da Internacional de Extrema Direita. Essa atividade aqui no Brasil vai contar com a presença, por exemplo, do José Antônio Castro, que foi candidato à presidência do Chile nas eleições ocorridas em 2021, e é aquele que tem uma genealogia que inclui um oficial nazista. Pois muito bem, o Javier Millen vem ao Brasil para participar desta atividade. A imprensa toda está destacando que ele não vai se encontrar com o Lula, ou seja, ele vem aqui para um evento privado de extrema direita, na presença da oposição, ou seja, ele está tomando partido abertamente pela oposição ao governo brasileiro, além das ofensas pessoais e políticas que ele faz rotineiramente ao presidente Lula, ao governo brasileiro, à esquerda brasileira, esse cara é melhor nem falar, certo? E, em seguida, no dia 8 de julho, que vem a ser segunda-feira da próxima semana para mim, que vem a ser anteontem para vocês, vai ocorrer em Assunção, no Paraguai, a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, a qual o Millet já disse que não vai, quem vai no lugar dele é a Diana Mondino, que é ministra de Relações Exteriores. E, por falar em Mercosul, nós falamos de Paraguai, falamos de Argentina, falamos de Bolívia, falamos de Brasil, falemos agora do Uruguai. No Uruguai, no dia 30 de junho, o mesmo dia das eleições ocorridas na França, ocorreram no Uruguai as eleições primárias, são eleições em que a população é chamada a escolher os partidos. Na verdade, são eleições primárias em que são escolhidos as candidaturas dos partidos políticos. Teve uma participação de um terço da população, é pouco, foi, pelo que eu sei, a menor participação até hoje, o que já revela um certo descrédito, um certo desânimo da população, um certo esgotamento das fórmulas políticas predominantes lá no Uruguai. Essa é a opinião de muita gente no Uruguai, que essa baixa participação, embora tenha também fatores pontuais, é um indicador preocupante. No caso da Frente Amplia, é a FA, que é o partido de esquerda do Uruguai, na verdade, é um partido frente, dentro do qual há vários setores que, inclusive, têm a possibilidade de lançar candidatos por sua própria sublegenda. A disputa, no caso da Frente Amplia, foi entre o Yamandu Orsi, que governa Canelones, que é a segunda maior região do país, e a Carolina Cossi, que governa a capital do Uruguai, que vem a ser Montevidéu, na qual vive metade da população do país. O Orsi ganhou, o que significa dizer, se a gente não está mal informado, que a vitória foi do setor da Frente Amplia ligado ao Mujica, ao movimento de participação popular. Mas a fórmula final, ou seja, a chapa, para usar a expressão brasileira, eles usam fórmula que vai disputar as eleições presidenciais, será o Orsi, vencedor da primária como candidato a presidente, e a Carolina como sua vice-presidente, ou seja, as duas candidaturas saem unidas, uma como presidente, outra como candidata a vice. Do lado da direita, a grande candidatura será a do Álvaro Delgado, que é o chefe de gabinete do presidente Lacalipu, que é muito bem avaliado, segundo as pesquisas, e que por razões constitucionais não pode disputar a reeleição. Para concluir, vamos falar de Gaza. A gente não pode deixar de falar de Gaza porque o massacre continua. Vocês devem lembrar que uma das muitas mentiras que o Estado de Israel divulgou durante a ocupação de Gaza foi os pretextos que eles usaram para bombardear hospitais. E um dos hospitais, um dos complexos médicos que foi bombardeado, é o complexo médico de Al-Shifa. E o diretor desse complexo médico, o doutor Mohamed Abu Salmiah, foi preso naquela ocasião e passou sete meses preso. Foi posto em liberdade no dia primeiro de julho, ou seja, agora há pouco, quando vocês estiverem assistindo, nove dias. Ele passou sete meses desprezo, sofreu três processos e nenhuma condenação. Foi impedido de ter acesso a advogado e uma das acusações foi exatamente aquele suposto bunker do Hamas que haveria sob o hospital do qual ele era diretor. Com toda a autoridade de quem era e é o diretor daquele complexo médico agora destruído e de quem passou esses meses todos preso, ele deu uma coletiva de imprensa quando ele já estava liberto, em que ele foi muito explícito em relação às condições criminosas que Israel concede aos prisioneiros palestinos. Disse o doutor violências diárias, diferentes tipos de tortura e falta de atendimento médico. nesse momento se calcula que pelo menos 37.900 pessoas, na sua imensa maioria mulheres e crianças, tenham sido assassinadas pelas forças de defesa de Israel. Por isso, mais uma vez, a gente se soma àqueles que exigem a interrupção imediata dos ataques, a interrupção imediata do genocídio, paz em Gaza e defendem a liberdade do povo palestino. isso posto, fiquem agora com o Luiz Vieira, numa entrevista feita pelo Fábio Alcuri. Luiz Vieira é diretor do Bretton Woods Project. Ele esteve aqui na Fundação P.C. Abramo, acompanhado do Paulo Nogueira Batista Júnior. A diretoria da Fundação conversou com ambos e, ao término da conversa, ele gravou essa entrevista feita já há vários dias que vocês vão assistir agora. Boa tarde. Bom dia, boa noite, onde você estiver e o horário que você estiver. Estamos aqui com o Luiz Vieira, coordenador do projeto Bretton Woods, com sede em Londres, uma ONG que trabalha com a ideia da reforma do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Estamos aqui para falar sobre esse tema e as relações com o Dia 20 e Bricks. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Agradeço muito a oportunidade, é muito bom estar convidado aqui para falar com vocês. Então, começo só para agradecer a oportunidade. Bem-vindo, então. Vamos aqui começar. O tema é amplo e temos muito aqui realmente a debater, então vamos focar aqui a princípio. O que é essa ideia da reforma do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional? Bom, então eu não sei até que ponto as pessoas ouvintes até conhecem e sabem quais são os papéis do Banco Mundial e do FMI, mas eu acho que o principal é saber que ambas as instituições são elementares para o funcionamento da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional funciona para dar empréstimos de emergência para países que têm crises econômicas. Então, eles são o último recurso em termos, basicamente. O Banco Mundial, por outro lado, é um banco de desenvolvimento, então o papel, ele tem outro papel, o papel deles é, teoricamente, de apoiar os forços domésticos para transformar as economias dos países para avançar em termos de, entre aspas, desenvolvimento. Então, eles fazem isso através de vários meios, incluindo empréstimos e apoio técnico, etc. E o FMI também tem uma parte de apoio técnico e o Fundo Monetário Internacional, do qual o Brasil faz parte, obviamente. Eles também têm, eles fazem, cada ano, eles fazem avaliações das economias de cada país. Daí, eles lançam um relatório e essas coisas têm um impacto bem importante, por exemplo, na impressão que o mercado internacional de capitais tem sobre os países, então, afeta o nível de investimento. Então, tem ambas instituições, apesar que o Brasil não tenha programa com nenhuma nem outra, nem o FMI nem o Banco Mundial, já teve no passado, agora não tem, mas isso não quer dizer que essas instituições não são importantes para o Brasil e influenciam o dia a dia no país. É interessante, porque a gente conversando aqui, lembra sempre da, logo no começo do primeiro governo Lula, quando ele falou não devemos mais para o FMI, foi uma grande bandeira dele. E, no entanto, nós continuamos no sistema do FMI, agora como credor, e também participamos do sistema Banco Mundial. Então, até que ponto nós trabalhamos, nós temos essa importância, essa influência que continua sendo mantida no nosso país ou até que ponto o nosso país está dentro desse sistema? Como funciona esse trabalho? Então, o Brasil continua, o Brasil tem um papel importante dentro da direção do Banco Mundial e do FMI, e depois eu acho que nós vamos falar um pouco como funciona a gestão das instituições. E, como eu disse, o Brasil não tem agora programas com o banco, não tem dívidas por banco nem para o FMI. O que foi, a decisão do Lula, do governo do Lula, foi de, porque os empréstimos que vêm do Banco Mundial e do FMI não é, assim, grátis, sem condições. então, esses empréstimos vêm com fortes condicionamentos e cortam muito a independência de ação dos governos. Esse é um grande problema. E daí, eis aí a conexão com a importância da governança dessas instituições. Não é? E o Brasil não só agora parou de dever para o Banco Mundial e para o FMI, mas também o Brasil foi um país-chave no estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento, que é o chamado Brics Bank, o Banco dos Brics. Então, o Brasil tem atuado nesse papel de tentar imaginar e construir uma arquitetura alternativa ao Banco Mundial e ao FMI. Também agora tem o Banco dos Brics, que obviamente indica que tem os Brics, que são esses países-chave, que agora o grupo está aumentando, está expandindo. então estamos vivendo um período bastante interessante, um período de fortes contradições e lutas geopolíticas com o crescimento da China, a oposição a esse crescimento dos europeus, norte-americanos, que também implica nessa nossa conversa da reforma do FMI e do Banco Mundial. É interessante essa parte da reforma, que logo vamos entrar nela para esclarecer o que seria essa reforma do FMI, não sei se a gente já pode falar também reforma do Banco Mundial, porque exatamente, se a gente fala em reforma é porque não está se encaixando de alguma forma as necessidades do mundo atual e o advento do Banco dos Brics é visto como uma ameaça por essas entidades ou não. então, eu acho que depende a quem você põe essa pergunta, quem você pergunta. Eu acho que tem um dos desafios, eu acho que é, em geral é, quer dizer, porque ficou muito óbvio quando o banco foi estabelecido que o banco foi estabelecido com consequência da frustração dos países, dos BRICS, da China, do Brasil, etc., da Rússia, da Índia e da África do Sul, que foram os países que iniciaram, com a falta de representação equitativa dentro do banco e do fundo monetário. Agora, é verdade também que os BRICS não é um bloco, tem os seus desafios, não é um bloco totalmente coerente. Não é homogêneo. As políticas não são, quer dizer, tem o relacionamento entre a Índia, a China, por exemplo, então, fica difícil. eu acho que as instituições, o banco e o fundo e outras, vêm mudando. E eu acho que tem uma consciência na parte dos europeus, norte-americanos e outros, que o sistema tem que mudar. Então, nós tivemos, vamos falar disso, a última reforma do FMI, e o banco agora está atravessando um período de transformação também, e essa questão de governança, de representação, está na agenda, está sendo discutida. mas nós não tivemos muito êxito em reformar realmente, não fazer as reformas que são necessariamente necessárias. Porque o que está acontecendo é que você vê, para falar do FMI, do Fundo Monetário Internacional, a governança, o poder decisivo no fundo, tem uma base nos que se chama cotas, contribuições dos países que dão ao fundo, e tem uma fórmula, blá, blá, blá. então, mas essa forma não mudou desde mil, Houve outras revisões do sistema, mas, e a China é um país que, obviamente, cresceu muito, né, desde 2010, se transformou, agora é uma potência, é a segunda maior economia do mundo, né, A população econômica no PIB mundial disparou na China. Mas eles continuam, eles são extremamente subrepresentados no Fundo Monetário Internacional, porque a forma, o sistema que eles usam para alocar cotas e votos prejudica a China. Então, agora, tem essa tentativa de reorganizar as coisas para dar mais voz à China, né, que faz sentido, porque eles são um poder econômico, mas, ao mesmo tempo, tem uma resistência muito grande da parte norte-americana, europeia e japonesa, para aumentar o poder de decisão da China dentro do fundo. Isso aí cria um obstáculo à reforma, porque a reforma que é necessária é exatamente isso, para reequilibrar a voz e voto dentro do fundo monetário, para que a China, entre outros, tenha o seu poder, o poder equivalente ao seu poder econômico. Mas, como os norte-americanos e os japoneses não estão dispostos a fazer isso, a coisa ficou travada. Então, houve algumas reformas menores, menos significativas. E a ex... Então, eu estou aqui agora com o economista Paulo Nogueira Batista Jr., que deve ser conhecido a muita gente que está ouvindo a nossa discussão. E o projeto, o nosso projeto, o Bretton Woods, apoiou o Paulo a escrever uma proposta de reformas mais pragmáticas e realísticas que não esbarrariam com os vetos que tem o... Porque os Estados Unidos têm um veto no fundo monetário e no Banco Mundial. Ah, nos dois. Nos dois. E agora, os BRICS também têm, que foi uma coisa que foi resultado da reforma de 2010, onde o Brasil atuou fortemente, teve um papel bem chave, sabe, conseguiu um avance. com o poder de veto? Não no Brasil, mas os BRICS. Ah, os BRICS em conjunto têm o poder de veto? É, os dois. nos dois. Então, mas isso aí foi uma era onde eu acho que os americanos estavam mais expostos. A China não era vista como uma ameaça tão grande como é hoje, então era outro ambiente geopolítico. E deu para dar um avanço bastante importante naquela época, mas agora as coisas estão travadas desde então. E o ano passado houve uma outra revisão do sistema e, quer dizer, resultou em algumas reformas, mas, quer dizer, faltou muito. Então, a proposta do Paulo é uma proposta pragmática com sete pontos. Por exemplo, uma nova cadeira para a África Sul-Sahariana, que é o continente em si, são 54 países. Agora, tem duas cadeiras. Mais do que subrepresentado. Então, quer dizer, e agora, isso acho que está indo para frente. E eu queria fazer uma ligação aqui. Por que eu estou aqui, vim de Londres para cá agora? Porque, como vocês devem saber, o Brasil está chefiando o grupo de 20, que são os 20 maiores da economia do mundo, blá, blá. E a nossa proposta aqui, e nós passamos para Brasília, visitando agentes do governo lá, da Fazenda, Itamaraty, etc., para falar, olha, nós temos uma proposta bem concreta. que tem algum, que a gente acha que tem alguma possibilidade, porque, como eu disse, não esbarra contra os vetos norte-americanos, europeus, etc. Mas, ainda assim, que não são o que nós desejamos ao longo prazo, nós queremos mais, nós queremos uma reforma significativa, distribuição de votos, etc. mas, sendo que isso não é possível agora, a gente acha que é possível tomar uns passos que são importantes, que beneficiariam o Fundo Humanitário Internacional e os países que dependem dele. E é importante, porque o Brasil, por acaso, não seria o maior beneficiário das propostas que o Paulo está fazendo, mas o Brasil, como chefe da G20, ou presidente da G20, pode ter um papel, assim, diplomático, importante, para o Brasil, dizendo, isso aí, nós não estamos fazendo isso por benefício próprio das fazendas para a comunidade do sul global que depende do Fundo Humanitário Internacional. Só para esclarecer um ponto, o G20, são as 20 maiores economias, como diz, e também vai estar presente no caso aqui do Brasil, vai estar, acho que a União Africana vai estar presente e as 20 maiores economias que incluem já a União Europeia. Então, são 19 países, mais a União Europeia e aqui no Brasil vai incluir a União Africana. Quer dizer, são 19 países e esse grupo que tem esse poder no FMI, no Banco Mundial, é bem mais que 19 países. Esse debate no G20, tudo bem que são as maiores economias, influencia nessas decisões dentro do FMI e do Banco Mundial? Você acha que tem algum limite? como... O G20 são discussões, é um órgão para discutir, debater, então, eu acho que a agenda da G20 tem uma influência no que acontece no Banco e no Fundo, mas não é uma coisa direta, porque os diretores representam os países ou cadeiras, só poucos países têm cadeiras só para elas. Por exemplo, como eu disse, o continente africano tem duas cadeiras. Então, quer dizer, esse relacionamento não é simples, eu acho que... Mas o G20 ajuda a... eu acho que a construir a dinâmica e o ambiente para o qual o fundo e o banco respondem, sabe? tem uma influência... É o terreno onde... define o terreno onde o banco e o fundo... A construção e talvez até fortalecimento da ideia. Mas aí, eis aí a questão de... É uma coisa complicada, como você disse, que o Brasil tem os BRICS, então, mas também... Está como o BRICS. E depois tem também os europeus, os norte-americanos, o Japão, etc. E não... Então, é um papel difícil para a presidência, porque você está tentando tocar as coisas para frente, como no caso do governo brasileiro, que é uma... Agora, como o Léo tem uma política progressista, mas que não sempre esteja de acordo com todo mundo na G20, não é? É interessante, por exemplo, o governo brasileiro agora está fazendo um forço muito grande de levantar o tema de tributação internacional. Isso. Que saiu agora, está badalando lá. Está fazendo muito forte nisso. É, e teve algum sucesso, não é? Não, aparentemente tem conseguido apoio de onde a gente nem imaginava que poderia vir, não é? Mas aí você vê, tem uma questão geopolítica, que é uma coisa que a tributação internacional é uma coisa que também, obviamente, preocupa também os países, os norte-americanos, europeus, etc. Então, tem uma coincidência de interesses aí, até um ponto, pelo menos. Não é? Mas aí, quando você chega à reforma do FMI, por exemplo, que é uma instituição fundamental, utilizada, bem politizada e utilizada também com os fins políticos pelos europeus e norte-americanos, daí falar de reforma é mais complicado, porque daí é um jogo de, se eles abrem mão de uma coisa, eles vão perder poder então fica mais complicado. É sempre aquela história de abrir mão do poder é sempre mais difícil. E é isso que a gente está vendo claramente na questão do FMI, porque a estrutura base dele é a mesma de, não dizer, de 44. é 80 anos. 80 anos. E o mundo de 44 para agora é completamente diferente. Você pensa bem, o fundo e o banco foram estabelecidos quando havia impérios coloniais. e é óbvio, eu não estou, ambas mudaram muito, mas esse é o problema, um dos problemas, não é o único problema, um dos problemas é que o sistema de governança, quer dizer, os poderes, o desequilíbrio de poder dentro do fundo e do banco é marcante ainda. Porque reflete aquela época, né? É essa coisa que a economia internacional, se você tira a China e alguns países, a realidade é que infelizmente não mudou muito. Não. Em termos de equilíbrios, de poder, industrialização, você vê que a conferência da ONU de desenvolvimento e comércio relata que a dependência de commodities, de exportação de obras-primas, etc., ainda é marcante e vem aumentando. Então, a gente, desde 1944 até agora, obviamente a Europa, a América do Norte mudou muito, o Japão, etc., teve uma industrialização, etc., e depois desindustrialização, mas, fora a China e a Coreia do Sul e alguns outros países, são poucos países que se transformaram. A gente, a gente, a gente, do nosso lado, do projeto do Bretton Woods, a gente levanta o tema. Se realmente o Banco Mundial e a FMI, se o papel deles é apoiar a estabilidade e desenvolvimento, entre aspas, da economia global, internacional, até que ponto eles sucediram? E o nosso argumento é que não sucediram, que o sistema não tem tido o impacto de apoiar os países a se desenvolverem. Até mesmo porque as condicionantes que eles impõem, as condições que eles impõem para os empréstimos, de certa forma, garantiram o estabelecimento do status quo. Era para garantir, para manter a situação, a relação de poder do centro econômico com a periferia. É isso aí. O foco deles era basicamente esse. Era não perder. E daí, bom, tem toda a questão de por que foram estabelecidos o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Tem várias narrativas, várias histórias. Mas, uma delas, uma parte dela é que também foi um meio de bloquear a ascensão da União Soviética. Então, eles inseriram, ambos foram utilizados como um veículo para inserir os outros países que talvez estivessem no meio campo para inserir no sistema capitalista. e deixar o bloco socialista mais isolado fora dessa dinâmica econômica. Mas, eu acho que é importante, eu gostaria de fazer uma ligação aqui que eu acho que, como eu disse, para o Brasil, para o brasileiro, por que se importar com essas coisas? E é uma coisa que eu também tenho, a mesma conversa que a gente tem no Reino Unido, na Europa, que, bom, teve a Grécia, mas esquecendo a Grécia por um minuto. A Grécia dá um programa sozinho, né? Os países, o cidadão brasileiro, por que ele deveria se importar com o funcionamento, o desempenho do Banco Mundial e o FMI? Porque o Brasil não atua só em um vácuo. A gente tem muita discussão de investimento estrangeiro para cá, tem agora a conversa da relação de comércio com a Europa, por exemplo, o acordo do Mercosul-Negro. Exato. Então, e o que, como o Banco Mundial e o FMI e outras organizações têm um papel tão importante em definir os parâmetros e a distribuição de poder na economia global, e a atuação deles e os parâmetros que eles determinam têm uma influência direta na capacidade do Estado brasileiro de atuar? Por exemplo, até que ponto o Estado brasileiro tem a liberdade de desenvolver uma política industrial independente? Tem, a gente não tem empréstimo do banco nem do fundo. De uma maneira, a gente tem, mas em outros temas a gente não tem. E daí tem também uma ligação interessante aqui, que é a ligação entre a elite brasileira, o discurso e as políticas que o fundo e o banco apoiam. Porque, sabe, tem um relacionamento entre as políticas e as lutas políticas dentro do Brasil e até que ponto o sistema internacional facilita ou não essas mudanças internas no Brasil. E a nossa posição é que o Banco Mundial e o fundo, a tendência deles é de apoiar sistemas que beneficiam as elites nacionais, né, o capital financeiro, etc., o setor privado e que, porque você vê, nós fomos fundados em 95 justamente porque tinha gente no Reino Unido tentando avaliar quais eram os impactos negativos dos sistemas de ajustes fiscais que foram exigidos pelo Banco Mundial e FMI, incluindo no Brasil. e esse programa de ajuste fiscal e de restrução do papel do Estado continua a ter consequências até hoje, até no Brasil. Então, você vê que é uma coisa que não é desligada, não é que o Brasil pode ter o luxo, os brasileiros têm o luxo de se esquecer do que acontece no Banco Mundial, no FMI, etc., que tem que ver com custo de vida, tem que ver com taxas de juros, o cotidiano de todas as pessoas. Os custos de comida, o papel da agricultura, da falta de industrialização no Brasil, não é? Então, isso aí está tudo interligado. Esse é o meu, acho que esse é o meu ponto essencial que eu queria trazer hoje, é que, como o Brasil é presente na G20, seria ótimo se a sociedade civil brasileira pudesse também apoiar o governo brasileiro, o governo do Lula, em pôr pressão no governo e dentro dos ministérios também, porque os ministérios não são homogêneos. Mais do que o próprio governo, até os ministérios. Então, deixar claro que a população brasileira quer que a G20, o Brasil, como chefe da G20, faça um esforço para modificar e reformar a arquitetura nacional, incluindo a governança do Banco Mundial e do FMI? Se eu pude, se eu captei direito a ideia que eu mencionei agora, a ideia por trás do Banco Mundial, da FMI, da criação deles, era manter as relações de poder daquele período. E uma das formas de conseguir isso, através das condições que eles impunham para os empréstimos, era também manter as relações de poder dentro dos próprios países. nesse sentido, financista, não sei se é a melhor palavra. Quer dizer, a elite continuar sendo a elite para garantir, a elite nacional de um país qualquer continuar sendo a elite desse país para garantir que a elite mundial continuasse sendo a elite mundial. Não sei se dá para fazer uma relação que se entende bem. Eu acho que é complicado. Eu não sou muito fã de reduzir tudo a um objetivo só. Um único ponto. é um negócio muito mais amplo. Então, mas eu acho que as coisas mudaram muito. Eu acho que por exemplo, você vê a minha leitura aqui, o direito laboral, o poder dos sindicatos, etc., durante o período de 44 para, digamos, 80, que foi esse período de chave, foi influenciado pelo fato de que havia a União Soviética. Isso. Então, os poderes ocidentais tinham interesse também em apoiar a industrialização, uma melhoria de vida e desenvolvimento econômico nesse país, porque senão ficava difícil, senão seria óbvio. Você tem duas escolhas entre miséria e talvez tentar o sistema soviético comunista. E eles sabiam disso. Aliás, eles sabiam que o Brasil podia ser uma ameaça. Sim, sim. Então, eu acho que... O Brasil era ponto-chave na política. Então, eu acho que a política dos dois mudaram muito. e apesar de começar pelos anos 80 com a globalização, financiar a ação, porque no início, por exemplo, o Banco Mundial financiava muito projetos de infraestrutura, de energia elétrica, hidroelétrica, essas coisas que... Para melhorar a condição de vida das pessoas. Tinha os empréstimos. Mas sem deixar de lado também a ideia do... de uma... Hierarquia. Hierarquia, para se dizer. É nesse sentido que eu quis dizer. Essa ideia da hierarquia sempre teve presente como se fosse um espelho. A hierarquia está aqui, também está aqui nesse nível, também está aqui para manter. Aí você vê, né? Mas sim, teve. O Brasil cresceu, o crescimento do Brasil não. Por conta de infraestrutura foi... E de política industrial, né? Só que do ponto de vista social, a gente... Não, a desigualdade é uma coisa interessante, porque agora esse... O tema de desigualdade econômica e social é um tema bastante... do dia agora. Mesmo do Banco Mundial e do FMI. E... Agora, até que ponto as políticas que eles propõem realmente ajudam a lidar com essa questão? É outra pergunta. e também eu gostaria de salientar que tem muita gente que vem e pergunta ah, mas eu estou lendo uns negócios e o Banco Mundial, a atitude do Banco Mundial e do FMI mudaram, ou mudou, e a retórica dele de fechinha, eles falam de igualdade de gênero, do clima, de desigualdade, até de política industrial de vez em quando agora eles falam. Mas aí vem de Washington. Quando você vai ver os documentos em si, o que o time, as equipes do Banco do Fundo que vão visitar os países, etc., o que eles realmente as recomendações ou recomendações e também as condições que eles põem nos emprestas contrariam o discurso muitas vezes. Tem uma dissonância entre o que eles estão falando e o que está acontecendo. Ou seja, nesse caso também o discurso não não espelha a realidade. Então, voltando nessa coisa, é uma coisa de soberania também, eu acho, uma questão de soberania. Uma coisa que, como eu disse, o poder decisivo do Banco e do Fundo é muito desequilibrado com os países que tiram os empréstimos têm uma voz mínima dentro dessas instituições. Os credores, eles dominam. E daí você tem uma situação onde ambas as instituições falam muito da importância de que esses programas e projetos sejam como se diz, sejam reflete, reflitam os desejos do país. O que eles chamam de country ownership, sejam... Como é que se diz country ownership? Sejam... As necessidades reais do país. Que os países são donos desses programas, é isso. Então, teoricamente é uma coisa participativa, onde o pessoal do fundo e do banco vem pra cá, blá blá, mas não é assim. e acaba por ser uma coisa... Os programas são, muitas vezes, são programas que são feitos em Washington, etc., e que vêm pra cá já pré-preparados. São muito mais impositivos do que uma negociação, de fato, uma negociação ampla. que reflete o plano de desenvolvimento doméstico. Então, foi uma das razões que o Brasil apoia o estabelecimento do novo banco dos BRICS, né? Foi precisamente a frustração de que os outros bancos multilaterais não estavam atuando de acordo com as prioridades nacionais. Isso. E é uma coisa... Daí você pensa bem, né? Como cidadão brasileiro, a gente muitas vezes nunca sabe, a gente não tem mais esse empresto por conta disso, mas os outros países, muitas vezes, o cidadão não sabe nem que o governo tirou um empréstimo do Banco de Meal ou do Banco Interamericano de Desenvolvimentos. Então, quer dizer, melhorar também e reforçar a participação cívica nessas... nesse relacionamento é importantíssimo. A participação social também nessas... Se não na decisão, pelo menos no debate. É, exato. Quer dizer, esses programas deveriam ser debatidos no Congresso, Parlamento, etc., pelo menos, né? Ou, pela própria sociedade, né? Deveria ser... Transparente, né? Esse é o plano, o Banco Mundial chegou, ele quer fazer A, B e C. O que a gente acha, né? É, eu diria assim, no caso do Brasil, agora é um pouco mais fácil porque o Brasil não é mais devedor. Mas, conseguir colocar essa ideia em prática em países muito menores, com uma economia muito menor, muito mais dependente de um sistema desses, é uma... uma luta até hercúlea, para não dizer... Sabe o que é irônico, não sei se é estranho, é que o Brasil, né? Quando eu disse, na reforma do Fundo Monetário e no Banco Mundial, eles também conseguiram aumentar a voz do Brasil, mas o Brasil não pagou a sua participação no Banco Mundial, então eles têm direito a mais voz, mas não estão exercendo esse direito por falta de... O Brasil, na minha opinião, tem uma falta de enfoque na atuação internacional, nos órgãos internacionais. Então, a gente está falando que é ótimo, né? Que a presença do G20 com o Lula está falando muito sobre a reforma da arquitetura internacional, que é ótimo, como eu disse, o tema de tributação é importantíssimo também, mas depois, de vez em quando, há uma falta de coerência entre o que a gente está falando e o que a gente está fazendo. ao nível internacional, em termos de apoio na representação na ONU, no Banco Mundial, no FMI, né? É, porque também o sistema inteiro está precisando de... Toda hora a gente fala a reforma aqui, reforma ali, e... tanto debate em cima disso que a gente acaba se perdendo, na verdade, né? É. A própria reforma da ONU, que também passa por uma crise de representação fenomenal, porque o que a gente tem visto recentemente, principalmente em relação a... não só ao conflito em Gaza, mas principalmente em relação ao conflito lá em Gaza, é muito claro, quer dizer, quase numa reforma, quase uma reconstrução de todo o sistema, porque... financeiro... É, outra vez, no papel da ONU, eu acho que o Brasil está jogando um papel importante, né? Sim. Demandando uma reforma do Conselho de Segurança, etc. E aí, né, tem essa questão, você levantou a questão do setor financeiro, eu acho que é uma coisa, a gente não falou disso muito, mas falando do papel do Banco Mundial e do FMI, né, histórico, eu acho que mudou muito desde os anos 80, 70, 80, onde começa a economia, as domésticas internacionais começam a mudar e o setor financeiro com a globalização começa a ter um papel muito mais marcante e importante na economia. Então, a economia onde a gente vive hoje é uma economia totalmente diferente da economia dos 70, 60, né? É uma economia ultra-financializada. E isso impacta muito, por exemplo, os esforços da Dilma e do Lula de reindustrializar esse país se chocam com o poder da finança nesse país. Diretamente, né? E daí você vê, aí vem essas reformas porque os direitos laborais, essas coisas, têm um impacto, né? Sim. Então, a macro-estrutura que o Banco e o Fundo, entre outros, formam ou construem não abrem muito espaço para um reequilíbrio de poderes entre a economia real, entre aspas, e a economia financeira de rentista, etc. Então, é aí que se inserem as duas coisas. Quer dizer, trazendo essa ideia para o debate na sociedade, a própria questão da reforma trabalhista, reforma previdenciária, está diretamente ligada com isso, porque é a influência dessas políticas que são impostas, basicamente, mesmo não tendo assinado, elas estão impostas porque é o funcionamento da economia da qual a gente participa, a gente está inserido nessa economia, o Brasil está inserido nessa economia, que acaba influenciando a reforma trabalhista que a gente teve há pouco tempo, que trouxe a reforma sindical, por exemplo, que acabou com os sindicatos aqui no Brasil, acabou, é um exagero, mas dificultou muito a situação dos sindicatos no Brasil, e uma situação que, na verdade, aconteceu em outros mundos, desculpa, outros países. Nos Estados Unidos, a questão sindical caiu profundamente, eu não sei, acho que no Reino Unido tinha uma força muito grande, o sindicato lembra as greves na época da Tati, tudo bem que a Tati ganhou, a famosa greve do carvão, ela ganhou, mas hoje em dia ninguém pensaria em fazer uma greve daquelas. Então, isso aí, para dar um exemplo da importância do voto e voz dentro do banco e do fundo, você vê, os maiores acionistas no banco e no fundo, os norte-americanos e europeus, os japoneses, no entanto, eles têm, agora, é óbvio que eles estão usando uma política industrial, eles estão avançando, até gerando choque entre a União Europeia, os Estados Unidos, etc. Então, você chega lá, o pessoal que domina o banco e fundo, dizem, em termos domésticos, eles dizem, a gente vai, uma boa política industrial, transformação econômica, verde, a gente vai utilizar isso para reindustrializar, e os outros? Daí, quando você chega lá e, não sei, um país X, tira um empréstimo do fundo? Não, não, sair em política industrial, esquece, muito difícil, tem um impacto fiscal muito grande, etc., etc., isso aí para a gente não é para vocês, não. Então, sabe, é uma coisa que eu estou exagerando um pouco, mas não é muito importante, é verdade. O texto que o Paulo escreveu, tem um trecho que me chama a atenção, é exatamente sobre isso, aos amigos, tudo, aos, não falem inimigos, mas aos não tão amigos, a gente pode trabalhar de outra forma, as condições são outras. Então, isso é uma realidade, não é? Tem um estudo, uma acadêmica da Universidade de Boston, chamada Rebecca Ray, eles têm um centro de estudo de desenvolvimento, e ela fez uma pesquisa da diferença de condicionamento dos empréstimos do banco e do fundo monetário com os países mais aliados ou menos aliados com o ocidente. É claro que as coisas não são, e, por exemplo, na Ucrânia, o fundo monetário abriu uma exceção para poder atuar na Ucrânia. Então, é óbvio, é o fundo monetário que está sendo... É um amigo, né? Se transformou num amigo. É bem político. Por exemplo, a atuação do Banco Mundial no fundo monetário, desculpa, na Grécia, nos anos 2010, por aí, tinha, os diretores do Sul Global estavam opostos à atuação do fundo monetário lá. a leitura deles é que o fundo estava sendo usado para resgatar os bancos franceses e alemães na Grécia. Mas, apesar da... não rejeição, mas a posição contrária dos países no momento, o fundo monetário foi em frente, participou na famosa troika. E por aí a gente anda, né? E deu no que deu, né? A Grécia ainda está se recuperando, sabe-se lá em que condições, né? Não conseguiu sair do... Não conseguiu reverter os problemas que ela teve, né? Já tem mais de 15 anos isso. Você tem essa relação centro e periferia na Europa. É, exato. Esse foi um dos debates, um dos discursos do Cipras, né? Exato. Que ele sofria ali a mesma dominação que a Europa impunha nas outras regiões do mundo e ele estava sofrendo ali da Alemanha. Ele era mais específico em relação à Alemanha, que era a grande figura financeira da Europa, né? Frankfurt, né? Banco Europeu e tudo mais. Só que eu gostaria de levantar um outro tema. Você levantou o tema dos BRICS, né? Agora, é uma questão interessante porque a gente fala muito na imprensa, na média, tem muita fala de ah, os BRICS e a moeda dos BRICS, por exemplo. Mas, então, eu não sei. Até que... Tem... Até que ponto esse bloco é coerente ou não? Até que ponto, por exemplo, o Brasil apoiaria o estabelecimento dessa moeda BRICS? É uma... Até que ponto que isso aí insere no papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário, né? O poder do dólar como a moeda principal internacional dá aos Estados Unidos um poder exagerado, como disse o ex-presidente da França. Então, tem essa questão, né? O que está em jogo agora é até que ponto esse bloco, né? dos BRICS podem se formar em uma potência coerente para forçar um reequilíbrio. Isso aí que está em jogo. Tem gente que acha que está indo nesse caminho, tem gente que diz hum, não sei, o bloco é um pouco incoerente, não está dando contrapeso. e a impressão que passa que eu tenho em relação a isso, assim, eu não sei se há de fato uma vontade política de, pelo menos, não ainda. Até pelas próprias, como a gente já falou aqui, as discrepâncias internas do próprio BRICS que aparentemente estão diminuindo porque, eu diria que antes da guerra na Ucrânia, a Índia e a China estavam mais distantes, mas ao longo da guerra elas se aproximaram mais, não sei até que ponto mas a China sempre foi muito relutante em assumir um papel de centro financeiro, não centro financeiro, mas de colocar a sua moeda, que inclusive não é um debate novo, na década de 80, se não me engano, era o yen japonês que todo mundo falava não, o yen vai assumir a posição do dólar. Não, acho que os japoneses também não queriam. Aí veio a China, ah, o yuan vai assumir a posição do dólar. A China não quer isso, até porque a gente fala o dólar, a posição do dólar no mercado mundial, no mercado financeiro mundial, coloca os Estados Unidos em uma posição muito acima do poder econômico que ele tem de fato, mas também é uma prisão, porque eles precisam manter isso, essa posição, essa força do dólar a qualquer custo. E os custos, hoje em dia, a gente está vendo a manutenção da guerra na Ucrânia, por exemplo. Interessante, eu não falei disso, mas uma das, e o Paulo não menciona na proposta dele, porque é uma coisa que é mais difícil, a ideia da proposta do Paulo é uma coisa pragmática e viável. não é sem as suas dificuldades, mas o Fundo Monetário tem uma, um tipo, é uma, uma cesta de moedas que eles usam direitos especiais, de saques especiais, que foi, não sei se os ouvintes estão acompanhando, mas depois da pandemia, o FMI concordou de lançar 650 bilhões de dólares equipalentes de recursos, basicamente, para os países, né, e que foi utilizado, apoiou muito em termos de, aumentou as reservas, então, você aumenta as suas reservas, isso aí, pelo menos, diminui o seu, o seu, o custo de, de capital externo, etc. E uma das formas que a gente está sugerindo e tentando, demandando do, do banco, do FMI, e nós consideramos que o, o governo brasileiro tomasse uma atitude um pouco mais ativa, nessa área, de exigir uma nova alocação desses recursos que são, que vêm do, do Fundo Monetário Internacional, que iriam para todos os países, mas, o desafio com esses, com esses recursos é que, a alocação é feita pelo, equivalente ao porcentagem das suas cotas, então, muitos desses recursos foram para os países como Estados Unidos, europeus, que não precisam deles, não utilizaram esses recursos. Então, isso tem uma ideia do Keynes, que foi um economista britânico da época quando foi estabelecido o Fundo Monetário, que ele tinha um, que o sistema internacional devia ter um mecanismo para equilibrar os desequilíbrios, e a gente está argumentando que esses direitos de saque especiais poderiam ser utilizados com esse propósito, mas é uma briga muito mais difícil. Mas seria uma coisa bem importante, não é? Porque daí, isso aí daria um recurso aos países, porque todo mundo está falando, especialmente depois da pandemia, todo mundo está falando, agora, a narrativa do dia é ajuste fiscal para todo mundo, porque não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, os governos. Aí, aí vem a questão de tributação, né? Que, uma parêntese aqui, eu acho, eu acho sempre decepcionante falar com o pessoal aqui no Brasil, né? Tudo bem, trabalhadores, etc., e falar, ah, esses impostos, não sei, não é uma questão de impostos, é a questão da distribuição das impostos. O governo precisa de recursos para atuar. Exato. Por que o sistema de saúde não funciona? Por que as, a infraestrutura está caindo? Por que a gente, é uma questão de por que o governo não atua bem? Tem várias razões, mas uma delas é a falta de recursos e a maneira de resolver esse problema é de redistribuir a carga tributória, né? Exato. Fazendo com o pessoal que está evadindo impostos, o pessoal que deveria pagar muito mais impostos, né? Então, e outra vez... A taxação dos ricos. essas são situações que também são... deveriam estar discutidas e o FMI e o banco deviam apoiar uma política progressista, não só em termos dos empréstimos e dos programas nacionais, mas em termos de colocar isso no auge da agenda internacional para discussões. aí eu vou colocar uma questão talvez um pouco complicada, porque o FMI e o Banco Mundial, como você falou, deveriam defender políticas mais progressistas, mas eles fazem exatamente o contrário. São sempre mais contracionistas, dentro daquela ideia que eu falei, sempre políticas para manter a relação de poder interna nos países da elite e tudo mais. Por que isso? se é que dá para... O que manda, nesse sentido, o que manda na cabeça das pessoas ali que querem impor ou praticamente evitar o avanço do progressismo, sendo que, na verdade, se a gente for parar para pensar, uma população mais bem cuidada, mais bem assistida, traria mais riqueza. Mais atividade econômica. Mais atividade econômica, exato. o que impede isso? É uma questão pleramente elitista? Eu não sei, é uma situação complicada, eu acho que tem, eu acho que por um lado tem um lado que eles chamariam de realístico, que, vamos enfocar no fundo, o fundo é uma instituição que o papel dele é estabilidade macroeconômica, mandato, esse é o mandato deles. E para eles isso significa, isso aí tem uma ligação direta a mercados internacionais de capital. Então, para eles, eles estão mandando mensagens e reagindo ao que eles acham que é possível, que o mercado internacional de capitais deixa, o que é possível dentro dos parâmetros que são estabelecidos pelos mercados de capitais. Então, tem esse lado mais realístico, tem uma coisa ideológica também, eu acho que tem, e você vê isso, a gente tem falado disso não, aliás, falando, visitando com o Paulo em Brasília, você vê, dentro do governo também, quem são os economistas, de onde que eles vêm? Eles são mais ortodoxos ou heterodoxos? Tem toda uma canalização de gente com um certo ponto de vista que entram no Banco Mundial, no FMI, e também nos ministérios aqui. Coincide a mesma linha. Eu estava falando com uma senhora diretora, o Banco Mundial tem uma unidade que é a unidade de avaliação, unidade independente de avaliação, eles avaliam a eficacia dos programas do Banco Mundial. Eu estava me reunindo com ela, eu falei, eu acho que os nossos objetivos coincidem, a gente também quer reformar o Banco para que o Banco trabalhe melhor e blá 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 blá. Eu pergunto para mim, o que a senhora acha que são os maiores desafios na sua área de trabalho? Ela falou, o negócio é o seguinte, o pessoal selecionado para trabalhar no Banco, isso aí também se aplica ao fundo. É o pessoal de mais alta escala, que vem das entre aspas, melhores universidades, melhores escolas. Então, eles já se acham o máximo. Daí, eles chegam aqui, são selecionados para trabalhar e o processo de selecionamento é bem rigoroso. Quando eles chegam aqui, para mudar a ideia deles é super difícil. Então, tem toda essa, sabe, uma homogeneia de pensamento ortodoxo, basicamente. é hora de chamar as pessoas, já chama alguém que está que coincide com a linha. Então, não tem muita divergência de atitudes, de pontos de vista, etc. Então, essa aí é a parte daí, vem o papel das grandes universidades, dos departamentos de economia, etc. Que acabam trabalhando também em cima da mesma ideia, da mesma forma, da mesma visão. E quando a gente vê grupos dentro das próprias universidades que são divergentes dessa visão financista, eles têm uma dificuldade, ou têm tido uma dificuldade de inserção e, com certeza, não vão conseguir entrar num banco mundial. Exato. Nesse processo de seleção, eles já vão ser... E você vê aqui, eu acho que o termo bate aqui no Brasil também. Se você vê, a gente está falando com alguém hoje do BNDES, é óbvio que nos Estados Unidos, na Europa, como eu disse, a gente está falando de política industrial. O programa do Biden é uma política industrial marcante, com muitos recursos do público para esse objetivo, com esse objetivo. Então, como é que o pessoal aqui no Brasil reage a isso? Aqui é outra coisa, aqui esquece política industrial. Não é possível, tem que deixar os legados. Mas agora está todo mundo fazendo isso. Até que ponto isso aí vai virar? Quando é que isso aqui no Brasil vai virar ortodoxia, que é uma coisa política industrial, é o que a gente devia fazer. Não é? Mudar a cabeça é mais... E é interessante porque a gente tem visto nas universidades surgindo aqui no Brasil vários grupos que estão... Os jovens tentando mudar essa visão, mas a dificuldade deles mesmo é conseguir espaço. Exato. Esse foi outro tema de discussão hoje de manhã no café da manhã foi o que acontece com esse pessoal. E é difícil, eu não estou sendo crítico. As pessoas vivem a vida deles, têm os seus desafios, etc. Mas a realidade é que não há espaço. Daí que eu acho que... Outra vez, é mobilização da comunidade, da sociedade civil brasileira. Exigir, né, pontos divergentes nos ministérios, prestar atenção, né, quem foi apontado para esses cargos, pressionar o governo, etc. E é um termo que o governo tem que jogar os seus jogos, etc. Não é fácil. Existem os jogos políticos complicados, né? É, você vê que... Mas a gente pode não abrir mão de influenciar nesses jogos, mas isso seria totalmente errado, mesmo sabendo que não vai conseguir puxar da forma como a gente acha que deveria, acho que ainda assim não é para ficar calado. A gente tem que apontar e fazer barulho. É a sociedade que tem que... É isso, a sociedade que tem que passar a influenciar a política de alguma forma nesses casos. Eu também acho que a população brasileira deveria cobrar da imprensa uma cobertura muito mais honesta em vários pontos de vista. Eu sei que é difícil. Mais difícil do que pensar no governo, eu acho. Então, mas... Eu fico... Eu entendo, mas eu acho que o pessoal fica resignado, né? Falando assim na rua, etc. Não sei, a gente tem que refazer aquela, sabe, aquela esperança com o partido progressista agora liderando, não sei, tentar reativar, não sei. Reativar a sociedade, a influência da sociedade, aquela coisa de... A ideia do vamos à rua, vamos às ruas. Deixar as suas intenções e demandas claras. A questão da pele do aborto, a gente viu muito claramente. Não é impossível. Acho que as pessoas estavam meio decepcionadas, achando que que não conseguem mais, já está tudo pronto, a gente não consegue mais mudar e tal. Não. Ainda é possível. É só mostrar. A reversão que teve na questão da pele do aborto foi gigantesca. E você vê, né? Eu moro em Londres, né? Então, em Londres, quer dizer, o Brasil, se você ver os índices de desenvolvimento econômico, o desempenho econômico do Brasil, aliás, está indo muito bem. Quer dizer, eu não estou dizendo que os benefícios são tão... sendo compartilhados igualmente para todos os índices. Mas é uma coisa que também você vê, não há uma cobertura, eu acho honesta, no Brasil sobre o que está acontecendo, o que o governo tem feito. Então, por exemplo, esse negócio de política industrial. Você vê, isso aí não é só no Brasil. Você vê as grandes revistas, noticiários que lidam com coisas econômicas. Quem que eles chamam para falar lá? É sempre o pessoal do capital financeiro, dos bancos, dos fundos e os outros, e outros acadêmicos, outras pessoas de outros pontos de vista. É uma visão monopolizada nos próprios meses. Cada vez mais. e quando aparece, de novo, quando aparece alguém para quebrar essa ideia, é barrado ou a dificuldade que a pessoa tem de, que a ideia tem de entrar nos debates é incrível. Basicamente, não entra. Fica restrita a alguns grupos, restrita a alguns meios. Não consegue essa difusão. E, de fato, como a gente falou agora, por que o debate sobre o FMI é importante para a população? A população não sabe. Por quê? Porque esse debate está restrito a um meio acadêmico, a um grupo de estudiosos. Isso, realmente, a gente tem que abrir o acesso, não o debate, mas abrir o acesso ao debate. E também, né, desmistificar um pouco esse negócio da economia. economia não é só para especialista. É economia, né? É o seu dia a dia, o preço do pão, do leito, né, da gasolina. Isso aí é economia. Você, as pessoas têm uma noção básica de como funcionam as coisas. É, exato. Você não deixaria de se influenciar, ou não se deixam achar que você não sabe. Você sabe, você entende o seu mundo, não é? Você entende. Eu acho que o pessoal tem uma boa ideia de quais são os interesses. É uma boa pergunta, né? Quando você vê alguém falando no jornal, é bom se perguntar qual é o interesse dessa pessoa, por que ele está tomando essa decisão. Sim, esse olhar crítico, né? Qual é a agenda da pessoa? Porque acham que porque está ali na televisão, a pessoa já tem a voz da razão. A rima foi proposital. Mas, ah, ele está aqui falando, ah, então esse cara entende. Ele pode entender, mas ele está entendendo daquela visão. E da onde que ele veio? Porque ele se assina esse cara para falar em vez de esse cara, né? Então, e de fato, muitas vezes as pessoas não têm noção dessa, de que o debate é, dificilmente não vai ter dois lados, ou três, ou quatro, múltiplos lados. Não sei, só para... A gente tem sido invadido por um lado só. arredondar um pouco a conversa. Eu achei interessante esse negócio de... Tem uma coisa que é bem óbvia no Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional é que eles realmente é um artigo de fé, mais ou menos, que o setor privado é sempre melhor e mais eficiente do que o setor público. E aqui no Brasil tem muito disso também. Eu entendo, né? As falhas. Eu sei que o governo tem muitos desafios, etc. E agora chegamos na Argentina, hein? Mas aí você pensa bem, como é que a gente chegou... Por que que o governo tem tantos desafios? Daí a gente liga a tributação, porque falta recursos. Por que que falta recursos? De onde que vem? De onde que... Cadê esses fundos bilionários? De onde que eles conseguem esse dinheiro? De onde que eles estão investindo esse dinheiro? Não é? Então, tem a questão de quem deveria pagar os seus impostos, etc., para capacitar o Estado de fazer um bom trabalho. Você vê os trens britânicos, que agora não estão nas melhores condições. Eles privatizaram. Na década de 90 eles eram bons. Eles privatizaram. Sabe quem comprou uma das linhas? A operadora de trens alemã, que é pública. Então, ninguém vai para a... Não sei se você já viajou na Escandinávia, etc. Ninguém vai para a Escandinávia e diz, ah, o setor público é incapaz de fazer qualquer coisa. É o contrário. Os serviços funcionam bem. O sistema de saúde, transporte, tem investimento na infraestrutura, etc. Então, a gente tem que também, a gente tem que questionar essa ideia de que o setor público ou o setor privado é sempre superior ao setor público. Não é verdade. A ideia da competição sempre melhora. Exatamente o contrário. Bom, basta ver a questão da privatização da telefonia no Brasil. todo mundo reclama das operadoras o tempo inteiro. Então, é uma coisa é questionar essas coisas que agora se tornaram artigo de fé. Você fala o pessoal aqui, mesmo o pessoal que... Não, não. O setor privado vai privatizar tudo. Exato. E essa é a atitude, por acaso, mais ou menos, exagerando um pouco do Banco Mundial e do Fundo Monetário. Você mencionou a questão da privatização lá na Inglaterra, no Reino Unido. Se eu não me engano, quando teve acho que no período da Dilma, quando teve o Praçal, a venda do Praçal, uma das que comprou foi a estatal, a Estatóio, que é estatal norueguesa. É. É. Quer dizer... Ninguém vai se queixar. Ninguém. Eu não mostro muito o pessoal. estava privatizando. Ah, legal. E privatizou para uma estatal para outro país. E aí, como é que fica? E essa questão do... Você menciona a questão tributária, a questão dos impostos, é interessante, porque ocorre mesmo isso. As pessoas reclamam, reclamam dos impostos. E eu sempre que encontro alguém que reclama os impostos, eu falo, você não deveria reclamar dos impostos, você deveria reclamar do uso que é dado aos impostos. E a distribuição da carga. É. Bom, isso... Vamos ver se agora vai em frente com essa reforma que está a caminho. Falando em reforma para deixar um pouco de esperança na mesa aqui, porque senão fica uma conversa desesperada. Houve na ONU uma iniciativa africana para criar uma conferência para depois que resulte num tratado internacional de tributação, que eu acho importantíssimo. Porque agora a organização que lidera esse sistema de tributação é uma organização de estados ricos, né? Então agora tirar isso da mão deles e colocar na ONU, isso aí é uma vitória importantíssima. Se você fosse me dizer isso há dois, três anos atrás que a ONU conseguiria essa vitória ou o sul-global, entre aspas, conseguir essa vitória na ONU, eu diria, não é muito provável. Mas aí estamos, né? A União Africana tem sido um exemplo de união, literalmente, com eles que têm conseguido aparecer no cenário como força. Nós temos a oportunidade do... Não falta muito, né? Eu entendo. O Brasil tem meio ano agora de presidência da G20. Então vamos pressionar o governo brasileiro para demandar uma reforma, né? E começando pelo... Não tem que ser essa reforma sugerida pelo Paulo, mas por aí. Alguma. Há coisas que são viáveis e possíveis que a gente pode, né? O Brasil pode pôr na mesa, né? E depois tem o direito de saque especial e depois a gente tem a presidência dos BRICS, né? Porque também não pressionar o Brasil para atuar de uma maneira bem proativa e usar a presidência para empurrar essa questão de reforma da economia internacional, da arquitetura internacional. Então nós temos como brasileiros, acho que nós temos duas ocasiões de realmente ter um poder de ter uma influência importante no rumo desse caminho de reforma da arquitetura internacional. É, só não perder a oportunidade dessa voz que a gente tem nesse momento, né? É, e deixar claro para o governo que é importante, né? Que não é só o que a gente entende a ligação entre as questões internacionais e domésticas. Sobre o Banco dos BRICS, especificamente sobre o Banco dos BRICS, qual é, ou se é que dá para dizer, fazer essa pergunta nesse momento, a ameaça que ele representaria para esse sistema, se é que ele representaria alguma. Mesmo que não seja no curto prazo, no longo prazo, porque a estrutura dele é bem distinta. É. Então, eu acho que, eu espero que o Paulo consiga falar com vocês, que ele seja entrevistado também, que essa é a área dele que ele foi um dos personagens importantes no estabelecimento do banco. Eu acho que, como agora, como está, é mais ou menos mais um banco. É, ele não se propõe até a ser nada além disso. É, por exemplo, as operações, a gente estava falando disso, as operações do banco, um dos propósitos, de acordo com o Paulo, não só dele, mas foi usar o banco como um veículo para desdolarização da economia. Mas o banco não tem tido esse efeito. O banco, então, na minha opinião, o banco poderia ser, né, poderia agir como um alternativo, um modelo alternativo. Agora, está fazendo isso? Eu acho que até agora, não. Poderia? Sim, eu acho que poderia. mas por aí, eu acho que deveria começar pela desdolarização do capital, né, do uso do capital do Banquets. E, aí depois, quer dizer, você vê de fora, os chineses criaram, mais ou menos, eles criaram um banco asiático de infraestrutura. Né? E eles estão bombando, eles estão atuando, né, no mundo inteiro, eles estão muito mais inseridos, tem um agora, dentro do G20, tem uma, tem um grupo de trabalho sobre a reforma dos bancos de desenvolvimento multilaterais, e o banco chinês, esse banco de infraestrutura asiático, está inserido nas conversas, até parece que o banco, o banco dos BRICS, está muito mais parado, não está, não está, sabe, não está atuando. Então, eu acho que tem o potencial, mas até agora, do que eu vejo, não tem agido assim, não tem atingido o seu potencial. E parece muito longe. Ainda está num estágio low profile. É, Acho que, é, aquilo que eu mencionei no começo, a impressão que dá é que falta essa vontade de, realmente, avançar, ou ir para cima do mercado. é, daí você tem toda a complicação da composição dos BRICS e o relacionamento que eles têm com os americanos, europeus, etc., por exemplo, e também tem a dinâmica interna entre a China e a Índia, que eu acho que é uma das chaves aí. E agora, se o banco for inserir novos membros que são, por exemplo, com economias mais fracas, como tem a Venezuela, o Irã, etc., isso aí dificultaria, o pessoal diz, dificultaria muito o funcionamento do banco. É, que é o que isso está sendo, está sendo feito, quer dizer, alguns países demonstraram interesse em participar do banco do BRICS sem participar dos BRICS. É o caso do Uruguai, aqui do nosso lado, e se não me engano, o Azerbaijão são membros do banco, mas não são membros dos BRICS. É, exato, mas é um processo, obviamente. Quer dizer, isso ainda é muito cedo para poder... É. Mas eu acho que outra vez... Dizer que veio, né? Mas outra vez, eu acho que seria bom se a gente aceita que essas coisas são importantes em termos que há um tal somente direto entre o que acontece a um nível internacional monetário e o que acontece no Brasil no dia a dia, no preço do pão, no preço da carne, etc., se a gente aceita isso, a gente tem que depois agora então falar para o governo, putz, a gente quer realmente a nossa... Nós agora temos a presidência do banco, dos Breaks com a Dilma. A gente tem que então deixar claro para o governo que a gente quer pressionar, que a gente espera e demanda que o governo torne esse tal desse banco num modelo alternativo. Num real, uma realidade mesmo. parece que não tem essa pressão, como a gente disse, a nossa conversa inteira hoje é uma conversa que infelizmente se torna conversa de especialistas. É, a gente está tentando tirar... Exato, por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu espero que seja útil para levantar, para tentar salientar que essas coisas são pertinentes, têm a ver com o dia a dia. Sim, vamos trabalhar para isso, porque é isso, tem que chegar à sociedade, esse debate de uma forma ou de outra. As pessoas têm que entender como você falou aqui. A economia é do dia a dia. A economia não é o... Acontece, o empréstimo, só o empréstimo do FMI. Ela está acontecendo ali na hora que você sai de casa e vai pegar um ônibus. É, o pessoal entende o que é a economia. Exato. A economia não é uma coisa misteriosa. Não, exatamente. É o próprio Lula diz, aprender a economia com a mãe. Exato. Ah, isso aí, falando de mãe, uma coisa só. Não admitam, não comprem esse negócio que o país não é um lar. O país pode emprestar dinheiro, você não é um cartão de crédito. Essa coisa de que não, não, a gente tem que se comportar como se a gente fosse uma casa, uma família, a gente não pode se endividar. Não. Não é verdade. Isso aí não é uma, não são coisas anólogas. É. Se alguma vez alguém dizer isso, já fique super crítico, porque não é, não é verdade. Até se prove o contrário, um país não entra em falência, né? Se fosse, os Estados Unidos estariam falidos há muitos anos. Exato. Muitos anos. Porque a dívida pública de lá agora está em quanto? É. Múltiplos do PIB. É gigante. Então, se por aí for a conversa, daí desconfia. Importante. Esse é um fato muito importante. Bom, Luiz, quero te agradecer muito. Eu sei que se a gente ficar aqui, pode ficar gravando o dia inteiro, vai faltar material aí para gravar tudo isso, né? Então, quero te agradecer muito a presença. Não, eu quero agradecer. Eu acho que foi super interessante para mim também, porque também me faz pensar, não é? E eu acho que é muito, é, eu agradeço muito, eu espero que seja interessante, útil e eu espero que a gente possa continuar a colaboração, não é? Sim, com certeza, porque isso não vai, não vai acabar aqui. Isso ainda tem, tem muito para se desenvolver nesse tema e muito para chegar até as pessoas. Exato. Para explicar aí para as pessoas no geral. Então, de novo, eu te agradeço, agradeço a audiência e seguimos em frente aqui. Obrigado. Obrigado.